Os festejos de fim de ano foram comemorados com um delicioso baile para os assistidos da Casa Transitória André Luiz, que depois de um delicioso jantar, comemoraram a chegada de 2016 em ritmo de descontração e muito agito. Afinal, para quem todos os dias precisa superar as mais variadas dificuldades, vencer mais um ciclo de 365 dias é mesmo uma excelente razão para festejar. Além de festejar, também foi um momento para agradecer a Deus e também a todos aqueles que têm colaborado com o dia a dia dessas pessoas especiais, que trazem na pureza de suas vivências lições que nos mostram que ser feliz é bem mais que alcançar desejos materiais e sonhar com o impossível. Mas falando em agradecimentos, coube ao presidente da Casa Transitória André Luiz, Arlid Castro, falar em nome de todos os assistidos da instituição. Para o encerramento, a gente está trazendo essa alegria para eles aí, você está vendo aí, você mesmo está vendo, que a alegria para eles é muito grande, né, essa festa aí para eles, para eles é festa, né, tudo para eles é festa aqui, vem uma televisão, vem uma coisa aí, para eles é festa, né, então a gente está comemorando o final de ano com essa mini boate para eles aí. E fica aí os agradecimentos das pessoas que em 2015 colaboraram com a Casa Transitória. Com certeza, mas eu quero agradecer a todo o povo barretenza, os colaboradores aqui da Casa também, que trabalham com a gente, os profissionais que trabalham com a gente, que tem grande amor para essa Casa, o povo de Barreto também, que dá muito apoio pela Casa Transitória André Luiz. Eu agradeço a todos que colaboraram, que apadrinharam aqui o povo que mora aqui, se deu, de coração, desejo um feliz ano novo para eles, que 2016 esteja repleto de alegria, de muita praça, todo o povo barretece. tudo o povo barretece, todo o povo barretece. Legenda Adriana Zanotto